É tipo assim que nós manda aqui na hora Chega junto, vem curtir Mandando aqui com o MPJ É sempre assim que nós manda no sapatinho Pode ter que nós improvisar sim Aqui não é gravado, nós representa sim Moleque na quebrada, só curtir no fim de tarde Se você não tem moral, chega pro bonde, não é covarde É sim, nós manda aqui no sapatinho É assim, no fim de tarde tomando café Será um vim É sempre assim na percussão Que nós manda no violão O Fernando tá mandando a nota aqui no violão Eu sou o MPJ Me manda aqui, me manda resposta Me manda aqui na hora Pode ter que eu moleque, é sim Quem gosta das novinhas que passam por aqui Aqui é cheio de confota, pode ter O moleque tá na gravação Eu no Beatbox e o Fernando Pode ter que ele tá lá no violão É tipo assim, ele vai falando E nós vai cumprimentando É tipo assim, tá meio por quê? Nós manda sim E é aqui no fim de tarde Pode ter que prestar atenção Se o moleque tem que ser Vai chegar na pretensão Me manda aqui na hora Pode ter que o moleque é sim Eu não represento essa porra Que o bonde é muito finca Mas pra banda sim Cê tá lelé da cuca Pode ver que o ferro tá tudo cuidando As meninas na rua É só na sim Pode crer no sapatinho Na gravação da o moleque Que estuda no colégio sim Nós tá aqui sentado na calçada Só olhando as novinhas Que passam pra lá e pra cá É sempre assim Pode crer que o bonde tá Tem titinho Tem a gente na S10 Pode que nós vai rachar semana que vem Pode que eu não falo mojado Hoje é sábado, domingo, sábado E nós tá no balneário Hoje tem sol Pode crer nos filada mães Do cara pica Do cara luz O seu fuga é magalhães Mas tá chegando assim Pode crer no sapatinho Se o Fernando tá mandando O fã de crer eu completo é S10 Porque aqui nós tá mandando Aqui não tem sua som Moleque que manda na hora No beatbox ou não Do violão Eu sou PJ Preste atenção Moleque é muito zica Nós mandando a pretensão Isso que é nós mandar não O som do violão Na quarta e não sei se o sábado Pode crer nós tem o sol no vão Ele tá mandando Aqui no solo o violão Moleque é muito zica Então preste atenção No solo que ele vai mandar O refrão já tá chegando É tipo assim Eu digo oi 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 Mais uma vez É tipo assim Pode mandar É tipo esse Fernando Não vai complementar Não é raí que nós manda Pode crer Aqui na hora Chega junto Faz do mundo Vem olhar O ICPJ Pra alguém que vai assistir Essa parada no YouTube Preste atenção Joga no Facebook Curte oi É tipo assim Vem com o ICPJ Sabadaço Tendo espaço Eu quero ouvir Sua resposta Eu digo Eu quero ouvir Eu digo É nós que tá Eu digo oi 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 Pra finalizar Eu mando assim No sapatinho Moleque Eu vou mostrar Como é que é Hoje em dia É uma missão De força Pobre fé Pode encerrar Pode desligar Eu tô cansado De catar Eu tenho que deitar Moleque é chica Pode parar de tomar Aperta a pausa Nessa porra Na rima Aqui na hora Não soltou Eu tenho que deitar 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 Obrigado.